Então, para vocês que não sabiam, a grande afinidade do grupo Roupa Nova com os ritmos sertanejos também é muito forte. Tanto entre os cantores sertanejos com o Roupa Nova, como entre o Roupa Nova com os conjuntos sertanejos. Vou te dar um exemplo de um grande sucesso. Volta pra mim, por Chico Rei e Paraná. Amanheci sozinho, na cama num vazio, meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois, sofrimento meu não vou aguentar. Se a mulher que eu nasci pra viver não me quer mais. Um grande sucesso do grupo Roupa Nova, regravado pela luta Chico Rei e Paraná. Essa é uma das canções que aproximaram aí muito do grupo Roupa Nova com os sertanejos. E outro grande sucesso do grupo Roupa Nova, regravado pelo cantor Eduardo Costa. Linda demais. Linda, só você me fascina, te desejo muito além do prazer. Vista meu futuro em teu corpo e me ama como eu amo você. Outra forte aproximação do grupo Roupa Nova com o sertanejo na voz de Eduardo Costa. Linda demais. E não podia ficar de fora. Um outro grande sucesso do grupo Roupa Nova, regravado pela dupla Iquinha. A força de amor. Abriu minha visão o jeito que eu arrumou. Tocando o pé no chão alcança as estrelas. Tem poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, eu lupa as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Venha presa quando quer. Não tem hora de chegar, mas não vai embora. Entre outras grandes músicas e outras grandes aproximações do grupo Roupa Nova com o sertanejo. Além de participações com Zezé de Camargo e Luciano. E duas canções. Outra com chitãozinho e chororói em frio das sozinhas. E mais outra canção. E foram duas também. O Chitãozinho e chororói em frio das sozinhas. Sabe o meu amor? Apenas o seu que se nos faz. O meu coração, o seu coração. O meu coração, o seu coração. Os seus pensamentos. Estranhados, o seu coração. E outra participação também com Marcos. O meu coração. Apenas o seu coração. Apenas o seu coração. E você sabia que mesmo não escutando Roupa Nova, você já escutou Roupa Nova em grandes produções sertanejas como Daniel, Zezé de Camargo e Luciano, Guilherme e Santiago, Leandro e Leonardo, Marlon e Maicon, Cleiton e Camargo, Marcos e Bellucci, Jean e Giovanni. Então, o Roupa Nova fez participação na produção dessas duplas sertanejas e desses cantores. E quem está cantando junto com o Roupa Nova no seu novo trabalho é Luan Santana. E nesse disco especialmente o Roupa Nova mescla muito aquele namoro entre o sertanejo e o pop e com o rock e tem até uma levada de reggae também no meio do disco. Isso eu estou falando aqui do sertanejo, sem falar das incontáveis participações do Roupa Nova no outro universo que eu vou contar em uma outra vez. E Roupa Nova mantém a mesma formação em todos esses anos de carreira e sempre esteve presente na memória dos brasileiros, seja em novelas ou em trilhas sonoras que nos fazem viajar no tempo através de muitas canções, entre novelas e toda uma cadeia de elementos que faz o Roupa Nova uma das maiores bandas do Brasil. E por que não sertanejo também? Isso é, Ray Robson falando aqui também. Então galera, falei pra você hoje aqui do grupo Roupa Nova e o Sertanejo para que ninguém se assuste. Um abraço aí, estamos conectados e fui! Tchau!